Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui fazendo um novo vídeo como anteriormente eu tinha feito o vídeo mostrando os muricizeiros colhendo os frutos na praia lá em Fortaleza e hoje eles já estão maduros aqueles que eu colhei que já estavam de vez ficando amarelado, eles já amadureceram então hoje eu vou mostrar para vocês como que fica o suco, a preparação vamos fazer agora o processo do suco aqui já estão os muricizeiros já estão lavados já agora a gente vai colocar eles no liquidificador preparar aquele suco delicioso que eu tinha falado para vocês e aí e aí Só lembrar que como o caroço dele é muito duro, aí não é bom ligar o liquidificador de uma vez, tem que ir aos poucos. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Passamos na peneirinha, que tem que coar para tirar aqueles resíduos maiores. E aí o que sobra é isso aí que vocês estão vendo, o caroço e a casca dele. Agora a gente vai colocar o açúcar, vamos adoçar ele. Para a gente provar, saber como é que ficou o sabor dele. Pelo cheiro já dá para saber que está muito gostoso. Agora vamos fazer a degustação do suco delicioso. Pelo cheiro, está muito bom. Só o cheiro já deixa a gente com vontade. Eu queria que vocês pudessem também estar experimentando um pouquinho, meus amigos. Mas fica aí a dica para vocês. Muito gostoso, muito bom. Vale a pena, viu? Vale a pena experimentar essa delícia. Pois é, meus amigos. E esse foi mais um vídeo do meu canal. Tá bom? Agradeço a todos vocês que curtiram, que deixaram o seu like aí. E compartilhe aí com seus amigos se você gostou. Tá bom? Para ajudar o meu canal a crescer. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.